Vem 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 Mataçada Coi a boca viola Vem Glosãozinha Na botela Vem Mataçada Coi a boca viola Eis que nos Minder Pequinin Fera Coração de cabo verde Ele É quotes No Minha Sabido Se Fese Beleza, eis que nos mindeu pequenino Vera, coração de cabo verde Ele é um padacinho de Brasil No milhar, sabe doce e beleza Se bobeu, beijo, curta bem do dom Esse é coisa, a que te aperteu Bem, gozãozinha na botela Bem, Marta Soda, foi a voz criola Bem, gozãozinha na botela Bem, Marta Soda, foi a voz criola Eis que nos mindeu pequenino Vera, coração de cabo verde Ele é um padacinho de Brasil No milhar, sabe doce e beleza Se bobeu, beijo, curta bem do dom Esse é coisa, a que te aperteu Bem, gozãozinha na botela Bem, Marta Soda, foi a voz criola Bem, gozãozinha na botela Bem, Marta Soda, foi a voz criola Só o cembeleza, só o cembele doce Se bobeu, beijo, bota bem do dom Só o cembeleza, só o cembele doce Bem, mas a saber, linda botelinha É isso que nos mindeu pequenino Coração de cabo verde Um padacinho de Brasil É isso que nos mindeu pequenino Coração de cabo verde Um padacinho de Brasil Só o cembeleza, só o cembele doce Bem, gobeu, beijo, bota bem do dom Só o cembeleza, só o cembele doce Bem, mas a saber, linda botelinha Só o cembeleza, só o cembeleza Não vai brincar, lá naquele tirinho Só o cembeleza, só o cembele doce Não passa a banhia